Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, eu tô bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, pessoal, eu e o meu irmão Waldir, a gente vai tá fazendo a desmama em um segundo lote de vacas aqui da fazenda, né? E aí eu vou compartilhar com vocês aí esse nosso trabalho. Então, pra você que tá chegando agora no canal, ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, então eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Aproveita e já ativa o sininho na opção todas lá, pra você não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui, tá bom? E assim, só pra não esquecer, já meta o dedão no like aí pra me ajudar. Vai que você esquece, né? Tá bom? Então, pessoal, a gente já fez uma desmama mais cedo de um lote de vaca. E agora, então, a gente vai fazer a desmama no segundo lote, né? Beleza? Fica comigo até o final aí, tá bom? Beleza? Fica comigo até o final aí, tá bom? Pois é, pessoal. Chegamos aqui no passo onde as vacas estão, ó. Estão aqui, e aqui tá longe do curral, hein? E o curral é pra cá, ó. Bem pra lá, lá longe. Tem que ir meio devagar. E elas correram tudo pra aquele canto lá, ó. Vou abrir a porteira ali embaixo, e elas vão sair por ali, ó. O Valdir foi lá, e eu vim abrir a porteira aqui. Duas vacas já veio correndo. Cadê o resto? Tem que gritar. Aí, tão vindo lá. E aí góóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Bang 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 DROAAA GO! DROAAA DROAAA GO! Bang 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 Yo! Yo! E aí Quwwóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó o 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 Fecha aqui pra mim rapidão Vou tentar ir lá Esqueci daquela porta Fecha tudo Esqueci que tem uma porteira aberta ali Deixa eu fechar logo essa porteira aqui A gente veio lá por cima Fechar aqui Aqui que tá aberto Tem um perigo rapaz Que é só dois araminhos só no colchete Aê Vamos ver se agora vai dar certo Quando tem muito touro no lote É pobrema rapaz Que tem um que bate no outro Aí um fica escorando o outro E é o problema rapaz Se for muito devagar É ruim que elas voltam Vixe vira um rolo Já começa a cansar Começa a querer embaçar Olha essa vaca já tá cansada rapaz E não andamos nada ainda Também elas correram igual a louca Lá no pasto Onde elas estavam Elas estavam pertinho da saída Rapaz Correram lá pro fundão Vou ter que deixar essa vaca pra trás Não tá aguentando mais A gente só vai tirar a desmama Então ficar a vaca pra trás Não tem problema não Busca aqui que eu vou fechar a porteira Deixa elas subirem devagar Vão meio devagar aqui Vê se elas beira cerca Elas beira cerca Até lá no mato Aí lá no mato Elas vão beira cerca descendo Vai sair lá no corredor Tomara né Esse é o plano Chegando no corredor Aí no corredor A tendência é ser mais tranquilo Vamos deixar agora quietinho Elas vão até lá no final Até lá no final Vamos deixar meio quietinho Deixa eu fechar aqui Olha bicho Coitado dos cavalos Esse aqui tem mês Que tá parado Mas tá muito quente Os cavalos sentem pra caramba Agora vamos tranquilo Tá no corredor Vamos devagar Elas vão até lá no mataburra E lá não tem saída Elas cansaram As vacas cansaram Porque correu lá no pasto Um monte Aí já foram correndo Até lá no final Viu que não tinha saída Agora estão voltando aí As vacas estão gordas 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 mesmo Tá doido E num calor desse Sente mesmo E dá uns bezerrão Um dez meses no pé 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 Graças a Deus Graças a Deus em casa Vou soltar um touro Deixar aqui na enfermaria Ai, 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 ai É pra cá não, rapaz É pra lá Vamos Ae, ai, 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 está o lote esse é o lote número 2 e agora então a gente vai vai embretar vai jogar aqui dentro pra gente poder passar aqui na seringa para tirar as desmama que tem aí passar um veneno por um nessas vacas né e o por um que a gente vai usar é esse aqui ó sipermetrina calbos não tá utilizando isso aqui e aí depois a gente vai deixar as novas desmama aqui no pátio do curral e a gente vai dar a ração ração e um salzinho ali proteínado e essa aqui então é a desmama do outro lote do vídeo anterior e vamos tirar uma desmama aqui então beleza vamos adentrar aí agora e aqui é aqui que a gente diferencia os homens dos meninos é por aqui ó vamos embretar então os pés gente já está achado é bem o a o o o a o o o o o debagar rapaz devagar o a o a o devagar rapaz o a o o boa fechar aqui por enquanto e pegar tá boa certo aqui para fechar né senão eu vou pegar uma tábua parafusada de novo fazer 30 ml pessoal 30 ml por vaca calma rapaz não é agulha não vai para frente a vaca tá com medo achando que é agulha essas que estão mais magra assim é que o bezerro já tá velho bezerro tá bem erado né essas que tá com bezerrinho novinho ou não tem bezerra estão bem gorda é só abrir lá ó como é que elas vêm E aí Oi rapaz vaca gorda chega tem dobra lá na traseira o rapaz dá para apanhar um copo cheio d'água no traseiro dela ali que não cai como assim como assim é nós dois que tem foto lá no portal da cidade é nós dois eu tenho foto junto com essa vaca aqui ó e ela lambê no meu rosto Está lá no portal da cidade Rapaz Olha Essa vaca dá 18 rouba Tranquilo, olha Quer entrar tudo de uma vez só Aí faz cunha Não vem nenhum e nem outro Olha o tanto de bezerro que entrou aqui Vamos separar aqui agora O primeiro é pequeno Primeiro é pequeno Primeiro é pequeno Dois pequenos É, aquilo ali é Está a idade daquele que passou lá Sete meses Para embretar mais Acabou lá E aí E aí Tchau, tchau. Ai, ai, ai Oi, oi, oi Tá bom, Roger Amo, rapaz. Fai! Fai! Espera aí Rapaz, tem bezerro aí que daqui 30 dias A gente vai ter que desmamar de novo Tem um monte de bezerro de 7 meses Que eu tô soltando Tô pegando só de 8 e 9 meses Olha aí a desmaminha desse lote de hoje Nem sei quantos tem ainda Agora a gente vai marcar e contar Não sei não Acho que vai dar mais de 60 desmama Com certeza É duas marcas Uma marca só Uma marca só É uma também Rapaz, só tá dando marcha Quieta Uma fêmea Uma fêmea e três machos Aí pessoal A gente já separou aqui Marcou Agora a gente vai conferir Vamos passar tudo de novo Pra conferir aqui Foi sim Bom Concluída aqui essa desmama Deu 43 machos E 30 fêmeas 73 desmaminhas Tá bom Graças a Deus Finalizamos Deu tudo certo Agora a gente só vai soltar as vacas A gente já conferiu Toda essa bezerrada Beleza Agora a gente vai guardar Toda essa traia E vamos soltar as vacas Ali Agora a gente vai soltar Aqui o lote E vamos soltar as vacas Tipo 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 Seu fio vai ficar aí, você já tá com o outro na barriga? Muito bem pessoal, chegou aquele momento do abraço né, é um momento assim muito importante, aonde os inscritos do canal aí pediram para eu mandar um abraço, então chegou esse momento tá, e o meu abraço de hoje vai para Alnir Ribeiro, ele disse assim Boa noite Sidney, seus vídeos são uma aula, estou aprendendo muito, parabéns, Alnir Carioca, mas moro em São Lourenço, Minas Gerais, ô Alnir, abraço para você, obrigado aí pela companhia de estar acompanhando o canal aí tá, valeu mesmo, um abraço também vai para Cecília Furtado, ela disse assim, Sidney, eu moro na cidade de Martins Soares, Minas Gerais, Cecília Furtado é o meu nome, ô Cecília, abraço para você tá, um abraço aí para toda a sua família, obrigado por estar acompanhando os meus vídeos aqui tá, meu abraço também vai para Inoir, Inoir, mora em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e lugar bonito aí hein, muito chique aí hein Inoir, obrigado tá, abraço para você aí, para todos aí do Balneário, que legal, meu abraço de hoje também vai para Claudemir Batista, ele disse assim, rapaz, é isso aí, o agro não para, tamo junto, forte abraço, Claudemir de Bebedouro São Paulo, abraço Claudemir, obrigado pela companhia tá, é, o meu abraço de hoje também vai para Vanderli, ele é lá de Campos do Goitacazes, tô ligado no seu canal, ele é Campos de Goitacazes, São Paulo, né, Campos dos Goitacazes, é esse o nome, São Paulo, muito obrigado pela companhia tá, abraço para você aí, meu abraço de hoje também vai para Helena Oliveira, ela disse assim, boa noite, já chegamos, jogando e dando o meu joinha, muito bons seus vídeos, manda um abraço para mim e para o meu esposo Osias, moro em Santa Fé, Paraná, então, Helena e Osias, abraço para vocês, muito obrigado aí, tá acompanhando os vídeos, tá, Deus abençoe vocês aí, tá bom? Bom pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui, mas o vídeo vai ficar aí para vocês continuar assistindo, tá, então, bora para o vídeo aí pessoal, obrigado pelo carinho, pelo apoio de sempre, estamos juntos, valeu, muito bem pessoal, graças a Deus finalizamos aqui esse manejo de hoje, né, e desmamamos aí esses bezerros, aí tem um pouquinho aqui do vídeo anterior, tá, tem, acho que 28 bezerros aqui do vídeo anterior, aí ajuntamos com mais esse de hoje, deu 73, desmama, deu 45 só hoje, beleza? Beleza? Então pessoal, vou ficando por aqui e para você que está chegando agora no canal e é o primeiro vídeo que está assistindo, não é inscrito e gostou do conteúdo, então aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho lá na opção todas, para você não perder nenhum vídeo novo que a gente postar aqui, tá bom? Se gostaram do vídeo de hoje aí, deixa aquele like para me ajudar, pode compartilhar com a geral aí também, beleza? E é isso aí pessoal, Deus abençoe a cada um de vocês pela companhia, um abraço a todos, fique todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu! Trombou em mim o bezerro? Nada não, não deu tempo cara, ele veio com a gente trás da vaca. E ainda naquela hora, o bezerro trombou em mim aqui, ó, eu fui afastar ainda um buraco ali, ó, não deu outra, só veio o menino de perna para cima aí. Fiz errado, rapaz, olha o que que eles fizeram aqui, ó. E aí, vai filmar andando de cavalo, com esse cavalo aqui, a imagem vai ficar assim, ó. E aí, vamos voltar para o pasto. E aí, vamos, não é aqui que vocês vão ficar não, vamos? E aí, vamos. E aí, vamos.